Oi gente, tudo bem com você? Gente, eu vou mostrar os ingredientes Eu vou fazer um quarentão Gente, eu tenho aqui um litro de leite de coco Eu tenho aqui um pacote de massa de milho Eu tenho aqui um copo de açúcar Eu tenho uma xícara de coco ralado E uma picada de sopa de sal Agora gente, eu vou levar um litro de leite Nessa panela Vou colocar um copo de açúcar Vou levar a xícara do coco ralado E vou levar uma picada de sopa de sal Agora nós vamos levar para o fogo Gente, vamos mexer Está aqui no fogo, vai dar o ponto Olha o fogozinho, gente Aqui é no fogozinho de lenha mesmo Natural Mas você pode fazer no fogão a gás Vai dar certo também, gente Fica super legal Aqui porque é natural na lenha, gente Fica legal também É bom no fogo a lenha, gente Que é rápido Dá certo Está aqui, gente O leite Frevendo Agora nós vamos colocar a massa dentro, gente Aqui, gente A massa dentro Dá uma mexidinha Mexe, mexe, mexe Até dá o ponto Super fácil, gente Fácil demais Fazer o quarentão Merenda da tarde Delicioso, gente Rápido Aqui, ó Muito gostoso Viu Olha aí, gente Não tem segredo Olha aí, ó Tá vendo, gente É super fácil Aí mexe Mexe, média Cozinhar um pouco Quando estiver prontinho Eu vou mostrar pra vocês Como ficou Viu, gente Olha aí, gente Ó Como ficou Bem cremosozinho Delicioso Viu, gente Muito gostoso Agora, gente A gente vai pegar Colocar na formazinha Aqui, ó Olha aí, gente Ó Muito delicioso Viu, gente Olha aí, ó Olha o cremoso Desse quarentão, gente Ó Pra gente merendar À tarde Com café É muito delicioso Viu, gente Hum Muito gostoso Olha aí, gente Ó Muito fácil De fazer Assim, ó Só botar na formazinha Fazendo vocês Provando como é gostoso Viu, gente Olha aí, gente Ó É que, gente Ó Vê que ele ficou Delicioso Ó Gente Agora, gente Ó Chegou a melhor hora Pra nós saborear ele Ó Vou cortar aqui, gente Ele, ó Olha aí, gente Ó Como ficou Cozinhadinho Delicioso Gente, ó Vou botar aqui, ó Olha aí, gente Ó Fica delicioso Aqui, gente Ó Muito cremosinho Ó Muito gostoso Ó Aqui, gente Ó Perfeito Ó Olha aí, gente Ó Agora nós vamos Saborar ele, ó Vamos comer É bom demais É bom demais Pode comer Peraí, mamãe Vou botar aqui um cafezinho Gente, ó Muito bom Muito bom Muito gostoso, viu, gente Um cafézinho Um cafézinho É fácil, gente É fácil, gente É muito fácil É muito fácil Você vai colonizar muito Gosta ele, gente Só você bebe, velho Só você fazer pra provar Como é gostoso É gostoso É gostoso Muito bom Muito obrigado Tchau, tchau Tchau Tchau